Música Catrinha Sejam muito bem-vindos a mais uma aula E olha só, vamos dar mais uma apimentadinha nas coisas Pra você que é mais rapidinho, que gosta de tocar mais rápido Pra você que já tá no nível um pouquinho mais avançado Eu vou falar de uma coisa que eu não falei ainda pra vocês Eu não falei sobre as fusas Olha só, então a gente tem, sim, mais uma divisão rítmica A gente tem uma parada um pouquinho mais rápida, que é a fusa A gente já falou sobre o quê? Sobre a semicolcheia, que são quatro notas a cada tempo, certo? Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Certo? Mas agora, na fusa, vão ser oito para cada A coisa agora ficou mais complexa, ficou mais maluca ainda Então são oito notas a cada tempo Mais uma vez, a multiplicação aí se aliando à música Então vamos lá para o exemplo prático disso Eu quero ensinar pra vocês uma frase que é muito usada na música clássica, certo? Ela dá exatamente esse lance da ascensão Ela joga a música pra cima, pra explosão, né? Quando vem aí um refrão, alguma coisa do tipo Então ela tem essa característica Usada muito em naipes de violinos e tal E por aí vai Então vamos lá Essa frase é uma frase muito simples Porém, tem um efeito incrível Eu vou fazer em dó pra você pegar Mas depois, quando eu for dar o exemplo, eu vou mudar o tom Eu vou tentar colocar ela, encaixar ela em alguma música E aí a gente muda a tonalidade Em dó, como que ficaria? Ela vai, você vai seguir por quatro graus dentro da escala Vamos lá Quatro graus dentro da escala, como é que vai ficar? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Beleza Agora a gente vai subir Vamos contando a partir do segundo grau da escala Então, dó, ré, mi, fá Vamos pegar agora a partir do ré Ré, mi, fá, sol Certo? E assim sucessivamente Mi, fá, sol, lá Fá, si Fá, sol, lá, si Dó, ré, mi, fá Ré, mi, fá, sol Mi, fá, sol, lá Fá, sol, lá, si Então ficou E assim você pode continuar Pode continuar indo pra frente Esse é o conceito da frase, tá? Então ficou Vamos colocar o clique Tá aqui Tá em 65 Clique 65 3, 4 Só que aqui Eu ainda estou fazendo em semi-colcheia Que como que era semi-colcheia? 4 notas pra cada tempo Certo? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 A gente quer o que? A gente quer apimentar o negócio A gente quer fazer fusa Certo? Então na fusa vai ficar Entendeu? Vamos lá mais uma vez 8 notas em cada tempo Gente, é isso Simples É simples e é complicado ao mesmo tempo É um paradoxo Mas vai dar um efeito incrível Em qualquer progressão aí Que você quiser fazer Principalmente levando pra essa onda Das cordas, tá? Então vamos lá Vamos trazer isso pra música Vamos trazer isso pra Lá Maior, tá? Pensando numa música aqui, ó Pode ser o Grande ou o Senhor mesmo Refrão Aqui, ó Pois só Vamos lá De novo Tudo eu tô fazendo dentro da escala maior mesmo, né? Usando aquele conceito que eu te falei Subindo dentro da escala Então eu pego oito notas Eu pego quatro notas Em cada ponto de partida, né? Então aqui, ó Tô partindo do Ré Tô fazendo aqui um Mi Sus O dominante pra preparar o Lá E aí eu pego a partir do Ré aqui, ó Aí vai subindo De um em um tom dentro da escala, né? Um grau, né? Tô subindo um grau De cada nota Seguindo a regra Dentro da escala maior E aí finaliza No nosso No ponto que a gente quer chegar, né? Que é o Lá Maior de novo Então olha só que interessante A gente vai fazer isso agora Usando o metrônomo E eu vou usar o timbre de cordas Vou colocar aqui um Full Strings Pra dar o efeito Que eu falei pra vocês Que é esse efeito do clássico, né? Das cordas Então Cátria 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 Dois Três Mais um Olha aí Sensacional E olha só que interessante Vamos complicar um pouquinho mais? Eu vou dar mais um exemplo pra você Você pode misturar A fusa Com a semicolcheia De repente Você pode vir fazendo desdobrado Pode começar desdobrado Olha que interessante Comecei na semicolcheia E terminei com fusa Muito interessante Então São várias possibilidades Rítmicas Várias formas de você brincar Gente No primeiro link Da descrição Desse vídeo Você Vai poder mudar A sua tocada A partir de 2022 Gente 2022 começou Primeiro mês Já era Então não dá mais Não aceite mais Tocar do mesmo jeito Vem conhecer o curso Tecladista Essencial No primeiro link Aqui Quando você abrir A descrição Desse vídeo Você vai clicar E você vai direto Pro grupo VIP Olha só Que notícia boa Nós abrimos vagas Para a primeira turma De 2022 Do curso Tecladista Essencial Gente Esse desconto Só vale Pra quem está dentro Do grupo VIP Então Abre a descrição Do vídeo Clica Entra no grupo Venha mudar A sua tocada Em 2022 Não dá mais Pra ficar estagnado Tocando do mesmo jeito E eu tô aqui Exatamente pra te ajudar E eu tô aqui